Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como remover o fundo das fotos usando apenas um aplicativo e o melhor de tudo, de forma gratuita. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui pra receber mais dicas como essa. Me segue também lá no Instagram, que por lá eu trago diariamente muito conteúdo pra ajudar quem tá começando a empreender na internet. Meu arroba tá aparecendo bem aqui pra vocês e tem o link aqui na descrição também, tá? Então termina de ver esse vídeo aqui e depois já vai lá me seguir. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que eu uso bastante, já faz muito tempo que eu tenho ele aqui no meu celular, que é um aplicativo que eu uso pra remover o fundo das fotos, deixando as fotos naquele formato PNG, com aquela transparência. Então sem muita enrolação, já vamos lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar pra vocês como que você vai usar esse aplicativo. Então vamos lá, pessoal. Já estamos aqui na tela do meu celular e o aplicativo que a gente vai usar é esse daqui, tá vendo? Todo quadriculadinho. Eu não vou falar o nome porque eu sou péssima no inglês, mas é esse. Tem o nome aparecendo aí na tela pra vocês. Vou abrir ele aqui e essa é a primeira tela que aparece aqui pra mim, tá? Eu vou clicar nessa primeira opção aqui e já vou selecionar uma foto pra gente remover o fundo. Selecionei essa foto minha aqui, gente. Então você só precisa clicar aqui em cima, tá vendo? Nessa opção. E aí ele já faz tudo automaticamente, gente. Tá vendo? É muito rápido, viu? E aí agora você vem aqui em cima novamente e pronto. Já aparece aqui a opção pra você salvar no rolo da câmera. Eu vou voltar aqui, vou selecionar uma outra foto pra vocês verem também como que vai ficar. Vou selecionar essa daqui. E aí a mesma coisa, venho aqui em cima, clico aqui. E aí mais uma vez ele foi estudo sozinho, venho aqui em salvar então no rolo da câmera. Prontinho. Agora eu vou lá na minha galeria pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha só, gente. Clicando em cima, tá vendo? Removeu todo o fundo da foto. E é isso. Essa é a minha dica então de hoje pra vocês. Espero que vocês gostem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aqui o seu like. Inscreve no canal também se você ainda não é inscrito. E eu já vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho